Oi, cara de boi! Você já deve ter visto, porque eu já mostrei esse experimento aqui no canal. A maizena com água, ela tem uma propriedade muito diferente. Quando você aperta ela, ela fica bem dura, que nada passa. E se você é delicado com ela, ela começa a escorrer e fica bem líquida. Eu já vi vários experimentos por aí, de gente tentando dar martelada, de gente dando soco na maizena. Se dá pra fazer tudo isso, eu tenho que conseguir andar nesse negócio. Demorei muito tempo pra criar coragem pra fazer ele, então hoje é o dia! Pra encher a piscina numa quantidade que eu conseguisse andar sobre ela, Precisei, sem brincadeira, gente, de 250 pacotes de maizena. E sim, eu gastei uma grana considerável para fazer isso aqui. E eu já quero avisar que esse vídeo não tem só esse propósito de diversão e entretenimento, não! Todo o dinheiro que eu usei pra fazer ele, mais o que eu ganhar no analytics desse vídeo, eu vou reverter 100% em alimento não perecível para uma instituição carente. Dá o seu joinha! Vamo nessa! Assim que a gente vai comprar maizena no mercado. O amido de milho tá aqui. Quem pegar 5 pacotes primeiro vai ganhar 10 pontos. Acho que é quem perdeu. Eu tô com leveira! Eu não vou levar mais dinheiro, não! Pera, eu vou pegar esse Loremil aqui, que eu acho mais barato. Hã? Charles! Tchau, gente! Você é burro, mano! Como é que funciona isso? O que não vai fazer pra cá? Só tem? E você comprou capa pra piscina! E você é capa pra piscina, meu Deus! Nossa, você comprou capa, acho que é real. Eu vou tomar tapas e virou o meu pra piscina. Mas olha ali, eu desenho! Tem uma mulher ali, tá? É a capa da piscina! É só a capa! Tem uma mulher ali, tá? Quanto você pagou? Vamos só ver o preço. Quanto você pagou, meu anjo? 29! 29! Por que você tava grande, né? E achou que tava comprando a piscina! Joga maizena! Ainda, eu tô com a capa! Não perdia! Não perdia! E toda orgulhosa de que tinha... Vai, chora agora! Com a sua capa! Acabou! Acabou o vídeo, meninas! É, gente, eu sou muito gênio! A gente tá aqui comprando a piscina e eu já conto pra vocês o rombo no orçamento que vai dar aqui! O que é essa poça, velho? O que é essa poça, velho? Vamos sair da primeira loja de piscina E eu me deparo com mil reais numa piscina de plástico É bem diferente do que eu tinha planejado Dos meus 29 reais na piscina A gente não comprou, tomou nem outra A gente achou uma por 50 Acabou nessa alegria porque a gente pagou 300 reais nela Melhor do que mil reais na outra loja Mas é muito, muito pior do que pagar 29 Então... Dá pra quem ajudar a levar a piscina aqui Uma made, uma dama Ai gente, não tem que parar a lona antes Porque vai ter que ir echar ela aqui dentro Ah, por que que não? Ela não fica parada É bem provável Eu nunca montei uma piscina Vocês não são os ridículos que tem piscina de 300 mil reais? Não, mas a nossa piscina é essa não Não, mas a nossa piscina é essa não A gente, não tem que parar a lona antes A gente, não tem que parar a lona antes A gente, não tem que parar a lona antes Then I'll be leaving without you Detrás de terimora, não! Tem que jogar de barco! Mãe, eles vão dizer que você foi rápido, mas ele vai ser preso! Super capricho! Gente, que da hora! All we see is both our imperfections, throwing mine in your direction! Avisa quando eu vou subir! Vou subir! Vou subir! Para a mão! Vou subir! Eu tô fazendo cardium! Fica dançadinho! Imagina, gente, legal! Nossa, é cardium! Fica dançadinho! Fica dançadinho! Fica dançadinho! Fica dançadinho! Tem que fazer de cima também, Vila, pra ver se eu dá pra seco lá em baixo! Não segura na chave! Não segura em mim! Puxa! Deixa eu girar! Puxa! Caramba! Eu vou gritar a esquerda! Aaaaaah! Se não fica fácil... Calma, vamos tirar aí! Vamos tirar! Vai derretendo! Vai derretendo! Pega um grão, espera! Não, parece que não tem que ir pra lá! Calma que eu tô... Não, mas daí fica que você ficou pronto! Joga na cara dele, joga na cara! Ai, caiu junto! Pega ali e joga na cara dele! Faz uma bolinha e joga com... Aaaaaah! Cuidado com a câmera! Meu Deus do céu! Cuidado com a câmera, por favor! Basta a cabeça! Calma, eu tô tendo claustrofobia! Calma, calma! Para! Calma, calma! Mostra, calma! Mota, calma! Aaaaaah! Tô duro! Vira, vira! Nossa, cacete! Calma, calma! Calma, calma! Levanta a piscinha! Se demorar o que quiser, ninguém vai dar o que fazer! Calma, calma! Como sempre! Vamos, cê! É isso que eu gostei desse jeito Mas é que ele não sai É isso que eu gostei É isso que eu gostei